Bom, nesse vídeo a gente vai ver uma técnica de demonstração bem legal em cima de conjuntos que a gente vai precisar para o próximo vídeo, tá? E os resultados que a gente vai ver ainda nesse vídeo também são muito importantes para o resto do curso, tá bom? Bom, a teoria dos conjuntos, ela surgiu por volta de 1873 com o George Cantor, tá? Enquanto ele estava lá estudando sobre conjuntos, surgiu uma pergunta bem natural, que é Será que dois conjuntos infinitos têm o mesmo tamanho? Por mais estranho que isso pareça, a ideia era realmente Será que tem alguns infinitos que são tão grandes, que são maiores do que outros infinitos? Se a gente tem dois conjuntos que não são infinitos, como é o caso desses dois aqui É bem fácil a gente ver se eles têm o mesmo tamanho Porque já que eles não são infinitos, eu consigo contar a quantidade de elementos que tem em um Vejo a quantidade de elementos que tem no outro Se for o mesmo número, beleza, eles têm o mesmo tamanho Agora, e se a gente tem dois conjuntos que já são infinitos, né? Infinito não é um número Como que a gente consegue decidir se esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho ou não? E é para responder essa pergunta que surgiu essa técnica que a gente vai ver Mas antes de chegar lá, a gente precisa de alguns conceitos, como sempre, né? Vamos relembrar aqui algumas coisas sobre funções Se eu tenho dois conjuntos A e B e uma função que leva do conjunto A para o conjunto B Essa função vai ser injetora ou então um para um, né? Uma outra terminologia aí Se f de x for diferente de f de y, sempre que x for diferente de y, né? Então sempre que, para cada dois números que eu tiver diferentes no domínio A imagem deles tem que ser diferente lá no contradomínio, né? Isso aqui é um exemplo de uma função injetora, né? Porque para cada dois elementos que a gente pegar aqui no domínio Vai ter exatamente dois diferentes lá no contradomínio Essa daqui não é uma função injetora, né? Porque a gente pode ver que se eu pegar dois elementos diferentes aqui no domínio O elemento correspondente lá é igual, né? Então ela não é injetora A função f vai ser sobrejetora se Para todo elemento que estiver no contradomínio Existir algum no domínio Tal que o z é realmente a imagem do x, né? Então é o caso deste exemplo aqui Essa é uma função sobrejetora Todo mundo do contradomínio tem alguém relacionado lá no domínio Em particular até esse aqui tem dois caras relacionados lá no domínio Por causa deste também Isso daqui não é uma função injetora, certo? Essa daqui não é uma função sobrejetora Porque tem elementos aqui no contradomínio sem um correspondente, né? E por fim ela vai ser bijetora Ou uma correspondência se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo E é o caso desta daqui, né? Ela é uma função bijetora Todos, para cada dois elementos diferentes que a gente pegar aqui Eles têm dois diferentes lá no contradomínio E todos os elementos do contradomínio aparecem na nossa função Qual a relação disso com conjuntos, né? A gente definir que dois conjuntos A e B têm o mesmo tamanho Se existir uma objeção do conjunto A para o conjunto B, certo? É o caso, por exemplo, desses dois Existe uma objeção? Eu posso, por exemplo, ligar o A com o 4 B com o 7 C com o 3 D com o 1 E A com o 9 Pronto, isso é uma objeção entre os dois E, portanto, os dois realmente têm o mesmo tamanho, né? Agora, a nossa intenção é fazer isso também com outros conjuntos Para poder verificar se eles têm o mesmo tamanho ou não E aí a gente diz que um conjunto é contável se ele for finito Que é o caso desses aqui Ou então se eles tiverem o mesmo tamanho do conjunto de números naturais E aí eu estou colocando 0, 5 como um número natural Então se a gente conseguir fazer uma objeção do conjunto dos números naturais Para o nosso conjunto Este nosso conjunto vai ter que ser contável também Ele vai ter o mesmo tamanho, né? Do conjunto de números naturais Então vamos começar aqui como exemplo Vendo o conjunto dos números pares, né? Então é o conjunto formado por 0, 2, 4, 6, 8, assim por diante Que são números naturais, pares, né? E eu vou provar então que ele é um conjunto contável Então eu vou criar uma objeção entre eles E provar que ela realmente é uma objeção Eu vou criar uma função então que leva dos números naturais Para esse conjunto P ali E eu estou definindo essa função dessa forma Então f de n é 2 vezes n Então onde n aqui é qualquer número natural, certo? E certamente 2 vezes n vai ser um número par Agora a gente precisa provar que isso realmente é uma objeção Então em primeiro lugar Ela é injetora para dois números diferentes Que você pegar no domínio, né? Dois números naturais diferentes que você pegar É verdade que a imagem deles também é diferente? Bom, se n é diferente de m Multiplicar os dois lados dessa inequação por 2 Vai continuar mantendo a veracidade dela, né? Só que 2m é justamente f de n E 2m é justamente f de n Logo, f de n é realmente diferente de f de n Portanto ela realmente é injetora, certo? Próxima coisa que a gente precisa mostrar É que para qualquer valor que eu pegar lá do contradomínio Ele vai ter que ser a imagem de alguém, né? Vai ter que existir alguém no domínio Que f desse valor é igual a ele Bom, então se a é um número natural par Por definição existe um valor k natural Tal que 2 vezes k vai ter que ser igual a esse valor a Mas então justamente Esse k é o valor que eu estava procurando F de k é igual a a Então realmente Para qualquer valor que eu pegar lá no contradomínio Tem alguém no domínio para ele Então essa função é sobrejetora Sendo esses dois ela vai ser objeção Nosso próximo exemplo é com um conjunto de números inteiros Eu quero provar que ele também é contado Então veja A gente tem aqui um conjunto de números Que contém os números naturais Então intuitivamente a gente poderia imaginar Esse cara vai ter que ser maior Porque ele tem mais números, né? E o que a gente está mostrando nesse resultado é que não Ele tem o mesmo tamanho do conjunto dos números naturais Então primeiro a gente vai definir uma função Está aqui Se eu dar um número natural n para ela Ela vai me devolver n sobre 2 Se esse número for par Então esse n sobre 2 é um número inteiro, certo? E ela vai devolver menos n mais 1 sobre 2 Se o n for ímpar Então se n é ímpar, n mais 1 é par Portanto divisível por 2 Então esse número é um número inteiro também Então realmente essa função está bem definida Pelo menos ela leva de um número natural Para um número inteiro E agora a gente precisa mostrar que ela é uma objeção Então em primeiro lugar Pegue dois números do seu domínio diferentes, né? A gente precisa mostrar que eles são diferentes lá na imagem também Se esses dois números tiverem a mesma paridade Então certamente f de n vai ser diferente de f de m Porque se eles forem ambos pares Se n já é diferente de m N sobre 2 vai ser diferente de m sobre 2 Da mesma forma Menos n mais 1 sobre 2 Também vai ser diferente de menos m mais 1 sobre 2 Porque aqui a gente está basicamente Pegando essa expressão E aplicando operações válidas Somam um número nelas Divide elas pelo mesmo número Então vai continuar valendo a diferença Portanto f de n é diferente de f de m Agora se n tem uma certa paridade E o m tem outra Vamos assumir sem perda de generalidade Que o n é par e o m é ímpar Se não fosse isso a gente troca os nomes, tá? Então essa sem perda de generalidade É justamente porque todo o resto vai valer Independente de quem a gente escolhe Para ser o par e o ímpar Eu sei que tem alguém que é par E sei que tem alguém que é ímpar Também neste caso Claramente a gente vai ter f de n Diferente de f de m Porque um deles vai ser um número positivo E o outro vai ser um número negativo Então não tem como eles serem iguais mesmo Logo a gente acabou de descobrir Que f é injetora, né? Agora a gente precisa mostrar que Para qualquer valor que eu pegar No contradomínio Vai ter que ter alguém relacionado no domínio Então pega um número z qualquer inteiro, né? Se ele for um número maior ou igual a zero Então observe que duas vezes z Vai ter um número par, né? Um número natural par E justamente quando eu aplicar a função Em cima desse número natural par O que ela vai me devolver é z, né? Então realmente tem um número Relacionado no domínio Que é o 2z Agora se z for um número negativo Então o número Menos 2 vezes z mais 1 Vai ser um número natural ímpar, certo? Porque z é negativo Então quando eu multiplicar por menos Ele vai ficar Vai virar positivo, certo? Então este número é natural E ele é ímpar Porque ele é adotivo 2 vezes mais 1 ou menos 1 Mas observe também Se a gente aplica a função Em cima desse número Ela vai me devolver z Também tem alguém relacionado com o z Se ele for negativo, né? Lá no domínio Portanto essa função também é sobrejetora Sendo essas duas Ela vai ser bijetora também Nosso próximo exemplo É bem relacionado com o que a gente está acostumado, né? Que são cadeias Cadeias sobre um alfabeto A gente vai mostrar aqui O conjunto de todas as cadeias Que podem ser descritas por um alfabeto É contável Qualquer que seja esse alfabeto Lembre-se apenas que alfabeto é um conjunto finito, né? Este conjunto é infinito O alfabeto é infinito Mas o que a gente está querendo mostrar então É que esse conjunto aqui é contável E aí a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente Eu não vou definir uma regrinha Como a gente definiu nos outros, né? Uma multiplicação ou algo que a gente faça aqui A gente vai fazer uma listagem Desses elementos que estão na... Dessas cadeias, né? Então seja CI O conjunto com todas as cadeias Que tem comprimento I Observe que toda cadeia tem um comprimento Porque a cadeia em si também é algo finito Então ela vai ter um comprimento bem definido Então ela vai estar em algum conjunto CI Note ainda que quantos elementos tem nesse conjunto CI Este conjunto CI é finito Ele tem exatamente o tamanho do alfabeto elevado a I Elementos O que acontece então é que a gente tem um número infinito Desses conjuntos CI, certo? Agora faça uma lista que contém os elementos do C0 Seguido pelos elementos de C1 Seguido pelos elementos de C2 E assim por diante A nossa função Quando eu dar um valor N natural pra ela O que ela vai me devolver é A N mais um é de uma cadeia dessa lista Pra todo N natural Então o que a gente fez foi uma listagem De todas as cadeias do nosso conjunto Então cada cadeia Cada cadeia formada pelo nosso alfabeto Se está em alguma posição dessa lista que a gente criou E eu estou definindo a função Justamente como sendo a cadeia daquela posição Esta função que a gente acabou de criar Tem que ser objetora Por quê? Pega duas posições diferentes Dois valores diferentes no domínio Duas posições diferentes na lista Tem que ter cadeias diferentes ali Pela forma como essa lista foi construída Além disso Pega uma cadeia qualquer Que é alguém do contradomínio Pega uma cadeia qualquer Um elemento qualquer do sigma estrela Esta cadeia está em alguma posição da lista Porque ela tem um comprimento Ela está em algum CI E todos os CIs foram listados Então por isso que esse conjunto aqui É contável também Pra gente pegar um exemplo aqui Pra ficar um pouquinho mais claro Imagina que a gente esteja falando aí Do nosso alfabeto binário de sempre Então se a gente pega essas cadeias aqui A gente está montando o conjunto C0 Se a gente pega essa daqui A gente está montando o conjunto C1 C2 e assim por diante Aí a gente monta uma lista Com cada uma dessas cadeias Que vai ser uma lista infinita E aí eu vou dizer que olha Isso daqui é o meu F de 0 Isso aqui é o meu F de 1 Isso aqui é o F de 2 Que são justamente Essa aqui é a primeira cadeia Essa é a segunda cadeia A gente consegue listar todas essas cadeias E colocar e dar um valor no nosso domínio Pra cada uma delas Então não tem como dois valores inteiros diferentes Levarem pra uma mesma cadeia Assim como não tem possibilidade De não ter uma cadeia listada aqui Todas as cadeias estão listadas aqui É importante perceber que Essa forma que a gente escolheu De montar essa lista Funciona porque a gente sabe Que cada conjuntinho C1 que a gente criou É finito Tem tamanho igual ao alfabeto elevado a I Então eu consigo listar Todos os elementos dessa lista Antes dessa, antes dessa Antes da próxima Porque cada um deles termina A gente não conseguiria fazer uma listagem Se a gente fizesse essa listagem da seguinte forma Coloca primeiro todas as cadeias Que só tem zeros Então começa a listar todas as cadeias Que só tem zeros E aí em seguida você lista Todas as cadeias que terminam em 1 Depois todas as cadeias que terminam com 1, 0 E assim por diante A gente não consegue fazer essa listagem Porque este conjunto é infinito Todas as cadeias que só contém zero Já é um conjunto infinito Então eu não consigo listar todas elas Antes de começar a listar aquelas que terminam em 1 Então a ordem aqui Esses conjuntos que a gente montou Pra poder fazer essa listagem Foi muito importante Próximo exemplo A gente vai mostrar que o conjunto dos números racionais É contado Então o que é o conjunto dos números racionais Aliás, o conjunto dos números racionais não negativos Qualquer número que possa ser escrito da forma M dividido por N Onde M é um número natural qualquer E N é um número natural não nulo Esse asterisco está aqui Pra anotação de naturais exceto pelo zero Então aqui eu listei todos esses números Certo? Então pra todos os valores de M possíveis Então aqui em cima está representando todos os valores de M Pra todos os valores de N possíveis Que estão aqui Na m-ésima coluna e na n-ésima linha Eu tenho justamente o número M dividido por N Então todos os números racionais que podem ser descritos dessa forma Que estão nesse conjunto Todos esses números estão aqui nessa tabela Que é infinita, né? Mas todos eles estão aqui Então a gente vai tentar fazer algo parecido com o esquema anterior Que é fazer uma lista de todos esses números, né? E aí a posição onde esse número estiver na lista Vai ser o valor dele lá no domínio, né? Da nossa função Qual que é o problema aqui? Que a gente já tem muita repetição, né? Por exemplo, essa primeira linha aqui Todos esses números, na verdade, são o zero, né? O número 1 também está aparecendo aqui De várias formas diferentes O número 1 também está aparecendo aqui De várias formas diferentes Então a gente tem que fazer essa listagem Cuidando pra não ter repetição, né? Porque a gente precisa mostrar no fim Que cada um desses números aparece em uma única posição Senão a gente não vai ter uma função injetora, né? Outro problema Eu não posso falar Lista todos esses números aqui Depois lista todos esses números Porque cada linha dessas é infinita Mesma coisa pra coluna Não dá pra listar todos os números Que tem o 1 no denominador Porque essa lista é infinita Então o que a gente vai fazer aqui É olhar pros elementos dessa forma Em diagonais aqui Atenção, este não é o método da diagonalização Que é o nome desse vídeo, tá? Isso aqui é uma forma de listar esse conjunto Que por coincidência É olhando pras diagonais dessa tabela Então quando eu olhar pra essa primeira lista Eu vou ter o 0 Quando eu olhar pra essa segunda lista Eu ignoro esse aqui Porque ele é igual A alguns elementos que eu já peguei na lista anterior Agora quando eu olhar pra essa terceira lista Eu também vou ignorar esse número aqui Porque eu já tenho ele Eu vou olhar pra essa próxima lista Eu vou ignorar este número Porque eu já tenho ele numa lista anterior E eu vou ignorar este número aqui Porque eu já tenho ele numa lista anterior Então cada lista dessa daqui Vai ser formada por esses números Então veja só 4 sobre 1 3 sobre 2 2 sobre 3 1 sobre 4 0 sobre 5 Eu vou chamar essa lista aqui de L4 Por exemplo Então ela tem todos os números aqui No numerador 4, 3, 2, 1, 0 E aqui no denominador 1, 2, 3, 4 e 5 E a nossa ideia é concatenar essas listas Então a gente vai ter a lista 0 Concatenada com a lista 1 Exceto pelos valores que já estão na lista 0 Porque eu não quero repetição E aí eu vou concatenar isso com a lista 2 Exceto por esses números que eu já coloquei Tanto na lista 0 quanto na lista 1 Porque senão teria repetição, certo? E com isso a gente vai conseguir listar Então todos os números racionais não negativos Bom, e aqui está a formalização dessa ideia Então eu vou construir Eu vou construir conjuntinhos que eu chamei de PI Esses conjuntos então Tem exatamente I mais 1 elementos Veja que aqui no numerador A gente tem o 0, 1 até o I E aí embaixo a gente tem Do I mais 1 em diante até o 1, certo? Note que este conjunto é finito Ele tem exatamente I mais 1 elementos E eu consigo fazer isso para qualquer I Variando de 0, 1, 2 e em diante Próxima observação é que Se eu fizer a união de todos esses conjuntos Eu tenho exatamente o conjunto dos números racionais Então todos os meus números racionais Estão em algum desses conjuntos Talvez até mais de um, né? Mas o importante é que a gente Para provar esta afirmação Basta que a gente mostre que Para qualquer racional que você pegue Genérico M sobre N Ele vai ter que estar em algum desses conjuntos E veja que certamente ele vai estar no conjunto Num conjunto que eu chamei de PJ, né? Onde o J for igual ao M mais N menos 1 A gente pode imaginar, né? Que a gente cresceu esses valores aqui No numerador até chegar no M Decresceu aqui até chegar no N Então este valor M sobre N Vai estar nesse conjunto J Ele pode até estar em outros também Mas ele certamente vai estar nesse conjunto aqui Ok, então agora basta que eu faça uma listagem Desses conjuntinhos E para fazer um esquema parecido Com o da demonstração anterior, né? Eu vou fazer uma lista que contém Primeiro os elementos do P0 Depois os elementos de P1 Exceto pelos de P0 Depois os elementos de P2 Exceto pelos de P1 e P0 Porque já, para não ter repetição, certo? Então nessa lista que a gente está construindo Não tem repetição E a minha função vai ser definida Para um valor N Ela vai ser definida como sendo N mais um décimo número da lista, certo? Então F de 0 é o primeiro elemento F de 1 é o segundo elemento E assim por diante Ela certamente é objetora Por quê? Se você pega duas posições diferentes da lista Ou seja, dois valores diferentes do domínio Eles vão ter valores diferentes na imagem Porque a lista contém valores diferentes, né? Ela não tem repetição Então certamente duas posições da lista Tem valores racionais diferentes Além disso, todo racional tem que estar na lista Como a gente já provou aqui Porque eles estão em algum PJ E a gente listou todos eles Só evitando repetição Mas a gente listou todos eles Outro exemplo bem parecido com a nossa realidade É o conjunto formado por todas as máquinas de Turing Este conjunto é contável Então existe um número infinito de máquinas de Turing Porém contável, né? Para a gente provar isso Primeiro observe que toda máquina desse conjunto Vai ter alguma codificação em cadeia Sobre algum alfabeto Tem alguma forma de codificar essa máquina, né? Sobre algum alfabeto Acontece que o conjunto das cadeias Formadas por algum alfabeto Qualquer alfabeto É contável Como a gente acabou de provar Se a gente pega só o conjunto das cadeias Que codificam alguma máquina Esse conjunto vai estar contido Nesse segundo conjunto que é contável E existe um resultado que mostra para a gente Que todo subconjunto de um conjunto contável Também é contável, tá? Logo, realmente O conjunto das máquinas de Turing é contável Bom, mas depois de todos esses exemplos A gente ainda não viu o método da diagonalização, tá? A gente está construindo algumas ideias Para a gente entender o que é esse método A ideia aqui, então, é que alguns conjuntos infinitos Vão ser maiores do que o conjunto dos números naturais O que significa que não vai ter objeção possível Para fazer esses conjuntos Porque se tivesse uma objeção dos números naturais Para eles, eles seriam contáveis E aí a gente vai chamar esses conjuntos de incontáveis, tá? E agora sim A gente vai provar que o conjunto dos números reais É incontável E aqui sim Para fazer essa prova A gente está usando o método da diagonalização, tá? Como que a gente vai provar que esse conjunto É incontável? Como é que a gente vai provar que não existe uma objeção dos naturais? Para provar que não existe uma objeção Seria algo muito complicado Porque a gente teria que listar todas as funções possíveis E verificar Essa não é uma objeção Essa também não é Essa também não é Mas existem infinitas possíveis funções, né? Então o que a gente vai fazer É provar por contradição Supor que R é contável Suponha que os números reais são contáveis Porque se eles são, existe uma objeção E aí é um único objeto que eu preciso Apenas tentar entrar em contradição com esse objeto Com a existência dele, tá? Então suponha que existe essa objeção Que leva dos números naturais para os números reais Bom, se essa função existe Ela deve ser mais ou menos como essa, tá? Isso aqui é um exemplo Porque eu estou trabalhando com um objeto Que no fundo não vai existir Mas se ela existisse, né? Ela seria mais ou menos dessa forma F de 0 daria um certo número Real, né? F de 1 também daria um outro número real F de 2 e assim por diante Sendo ela uma objeção Todos os números reais vão ter que aparecer deste lado Qualquer número real que você pegar Vai ter que aparecer aqui em algum lugar E aí eu vou construir um número real bem específico Ele vai ser 0, vírgula Ele vai ser um número que não é esse F de 0 aqui Ele não vai ser esse número aqui Porque ele vai se diferenciar aqui por causa do 7 Nessa primeira casa Ele tem um número que não é o 7 Por exemplo, é o 3 Na segunda casa decimal dele Ele vai ser um número diferente Da segunda casa decimal do F1 Por exemplo, o 7 Na terceira casa decimal dele Ele vai ser diferente desse F2 aqui Por exemplo, o 2 Na quarta casa Ele vai ser diferente desse número O 7 de novo Na quinta casa Ele vai ser diferente desse número O 8 E assim por diante Veja que este número que eu estou construindo Ele é um número real Aqui ficou meio ambíguo, né? Porque assim, ele existe Ele é um número real Ele está no conjunto R dos números reais A única coisa que eu estou falando para vocês é que Ele não é o número que é o F0 Porque ele não é esse número aqui Porque eles diferem na primeira casa decimal Ele também não é o número F1 Porque eles diferem na segunda casa decimal Mas este número que eu estou construindo Ele existe, tá? E então, ele deveria ter Algum valor aqui N Tal que se você aplica F de N Vai ter que devolver ele Porque eu disse que isso aqui é uma objeção Todos os números reais estão desse lado Mas por construção Eu disse, olha Ele não é o F de 0 Porque a primeira casa é diferente Ele não é o F de 1 Porque a segunda casa é diferente Mas ele também não vai ser o F de N Porque a N mais 1 É a mesma casa dele Vai ser diferente da casa desse número decimal Então eu acabei de construir um número real Verdadeiro que existe Que não está na minha função Então ela deixou Ela não é mais uma objeção Eu entrei em contradição com o fato dela ser objeção Formalizando aqui Considere o número X real Entre 0 e 1 Tal que X não é o número F de 0 Porque a primeira casa decimal dele é diferente Da primeira casa decimal do F de 0 X também não é o F de 1 Porque a segunda casa decimal deles é diferente X não vai ser o F de 2 Porque a terceira casa decimal deles vai ser diferente X não vai ser um F de I qualquer Porque a I mais 1 é a mesma casa decimal deles Vai ser diferente Então não vai ter como existir nenhum N natural Tal que o X seja igual a F de N Por mais que eu tenha construído um número real De uma forma bem estranha Ele é um número real E eu acabei de mostrar que ele não teria Que ele não teria ninguém no domínio Que leve para ele lá na imagem Então o F não tem como ser uma função objetora Porque todos os elementos do contradomínio Não estão na minha função E a única coisa Por mais estranho que tenha sido essa construção Desse número real aqui Essa construção é algo possível de ser feito Eu até mostrei um exemplo para vocês aqui É algo que é possível de ser feito Então a única coisa que realmente não pode acontecer De tudo isso que a gente fez É a existência dessa F Então essa F aqui não existe Bom, e para finalizar esse vídeo Tem outros quatro resultados aqui importantes Que a gente vai usar nos próximos E vale a pena a gente comentar Primeiro, monte um conjunto Com sequências binárias infinitas Então de zeros e uns Só que uma quantidade infinita de zeros e uns Este conjunto que eu chamei de B É incontável Então para ele não vai existir uma bijeção Dos naturais E a demonstração deste teorema aqui É também usando o método de diagonalização E é um bom exercício para vocês Mostrarem isso aqui Para treinar realmente se vocês entenderam Como é que esse método funciona Outro conjunto incontável aqui É o conjunto potência De qualquer conjunto A Que for infinito Então, claro Se o A for um conjunto infinito O conjunto potência dele Que é o conjunto formado Por todos os subconjuntos de A Então em particular O vazio está ali O próprio A está ali Conjuntos com um único elemento de A Também vão estar ali E assim por diante Se A for infinito Esse conjunto vai ser infinito também Se o A for infinito Mesmo se ele for contável O conjunto potência ali Vai ser incontável E por fim Um resultado que eu já até ouvi Ali em outros teoremas Mas não provei Se A é um subconjuntos de B E B é contável Então A também vai ser contável Provando este resultado Por contrapositiva A gente tem o segundo Então se A é subconjuntos de B E o A é incontável Então B vai ser incontável também Então basta você fazer A contrapositiva dessa frase Veja aqui o que acontece Se a gente tem um conjunto B contável É porque a gente pode pegar Os elementos desse conjunto B E listar eles aqui Então elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 E assim por diante Infinitamente E aí eu consigo colocar aqui Os números naturais 1, 2, 3 Também e assim por diante Sendo A um subconjunto de B O que está acontecendo É que A contém alguns desses elementos aqui Então eu consigo fazer também Olha, esse é o primeiro Dos elementos do B Que apareceu no A Esse é o segundo Esse é o terceiro Consigo também colocar aqui Os números naturais Por isso que Se B for contável O A também é contável E com relação a esse último resultado Que sai direto do resultado anterior Mas veja que eu estou dizendo aqui Se A é um conjunto incontável O B também seria Com isso eu faço a observação que Eu conseguiria mostrar para vocês Que o conjunto dos números reais É incontável Como no exemplo anterior Se eu simplesmente mostrasse Que o conjunto dos números reais Entre 0 e 1 É incontável também Porque o conjunto dos números reais Entre 0 e 1 Ele está contido No conjunto dos números reais E só com esse conjuntinho aqui Eu já conseguiria mostrar Esse conjuntinho já é incontável E a prova não seria muito diferente aqui não A gente iria simplesmente ver Fazer os exemplos aqui Com esses números entre 0 e 1 Então a gente conseguiria mostrar Que na verdade o conjunto Entre 0 e 1 é incontável Por causa daquele teorema Portanto eu estaria mostrando Que R seria incontável também